A longa espera dos gaúchos pela duplicação da ERS 118 que liga Sapucaia do Sul a esteio na região metropolitana finalmente está próxima de ser solucionada. Dos 22 quilômetros da nova pista, 11 já foram liberados. Nesta sexta-feira, o governador Tarso Genro vistoriou o último trecho entregue para os condutores. A via nova é uma via de concreto, com base de concreto, sinalizada, com toda a segurança, os desvios necessários sobre as obras de arte que ainda estão em construção. E isso, sem dúvida nenhuma, tem uma melhoria bastante grande. Lembrando que é uma via que nesse trecho liga a Fruei a 448. E boa parte da economia da região transita por aqui. Então, é tanto uma melhoria para os usuários, quanto uma melhoria para esse setor da economia que faz o transporte de carga nessa região. A obra teve início em julho de 2006, quando foram investidos 18 milhões de reais para execução de 1,5 quilômetros. Retomada em 2012, o Estado investiu 70 milhões e já garantiu o restante para a finalização. A nossa expectativa é de, até o final desse ano, ampliarmos os 11 para 16 quilômetros. Considerando que já temos trechos aí concluídos, faltam algumas ligações e sinalização. Agora, 70% da obra nós estaremos entregando ainda da restauração da pista nova esse ano. As 1.076 famílias que residiam às margens da rodovia contam com novas moradias por meio do programa Aluguel Social do Governo do Estado e tem sua inclusão garantida no programa Minha Casa Minha Vida. Obrigado. 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 Obrigado.